Vamos falar um pouquinho de incerteza. Para variáveis aleatórias, a incerteza vai ser o desvio padrão. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, uma vez tendo a variância, nós tiramos a raiz quadrada e com isso nós temos desvio padrão, que é a incerteza associada a variáveis aleatórias. Não vamos achar que variáveis aleatórias é sinônimo de quântico. Variáveis aleatórias existem lá na probabilidade estatística, mesmo não tendo nenhum ingrediente quântico. A gente fica ouvindo muito por aí que tudo que é aleatório é quântico. Isso não é a verdade. Por exemplo, as faces de uma moeda, se você joga, é aleatório. Isso não tem nada a ver com quântico. As faces de um dado, também se você joga o dado, é aleatório. Isso não tem nada a ver com quântico. Vamos definir algumas coisas aqui. Por exemplo, o valor esperado dessa grandeza, dessa variável aleatória, nós vamos definir ele como Q barra e ele vai ser essa média. Ou seja, vão ser os valores possíveis que essa variável pode ter multiplicado pelos pesos. Por exemplo, vamos supor que a nossa variável seja a face de uma moeda. Então, quais são as grandezas? Pode ser cara, Q1, ou coroa, Q2. Quais são as probabilidades relacionadas? 50%, 50%, 50%. Tudo bem? O que nós vamos definir como variância é o quê? É esse número aqui embaixo. E a variância é o valor esperado, assim que a gente vai escrever, o valor esperado do quadrado, valor esperado do quadrado dos desvios do valor médio. Ou seja, o valor da grandeza menos o valor médio, o desvio do valor médio. Então, isso vai ser o que nós vamos chamar de variância. E, é claro, a raiz quadrada disso será o desvio padrão, que vai ser a incerteza nas nossas medidas aleatórias. Nós podemos escrever a variância dessa maneira, que é mais explícito, onde aparecem aqui os pesos, já que nós estamos tirando um valor, note aqui a simbologia, né? Nós estamos tirando um valor médio. Se nós estamos tirando um valor médio, então nós estamos fazendo uma média, uma média ponderada. A variância também pode ser escrita dessa forma. O que é isso aqui? Isso aqui é o valor médio do quadrado da grandeza menos o valor médio ao quadrado. De onde vem essa grandeza? Essa grandeza vem daqui, ó. Pega esse valor aqui, por exemplo, ó. Escreve assim, valor médio, e abre aqui o quadrado, fica aqui o quadrado, menos duas vezes Q barra, menos Q barra ao quadrado. Isso é o valor médio. Ou seja, você tem que tirar o valor médio disso aqui tudo. O valor médio de Q ao quadrado, que é esse primeiro termo, a gente escreve simplesmente você pega aqui o quadrado e tira o valor médio. O valor médio desse número aqui, já temos um valor médio. Então, vai ficar assim, menos dois, valor médio do primeiro, o valor médio do segundo já é um valor médio, já é um número. E o último é o valor médio do valor médio ao quadrado. Ou seja, não muda nada. Então, fica menos Q valor médio ao quadrado. Não muda nada. Então, nós vemos que esse termo é igual a esse. Então, vai ficar assim, ó. O quadrado, o valor médio do quadrado, menos, aqui é mais, desculpa, menos o valor médio ao quadrado. Como nós queríamos mostrar, como está aqui, ó. Então, nós podemos calcular dessa forma, né? A variância. O valor médio, o valor médio do quadrado, menos o quadrado do valor médio. Então, isso aqui é uma forma compacta de calcular a variância. Vamos fazer um exemplo para a gente fixar isso. Vamos considerar dois conjuntos de números. Esse conjunto e esse conjunto. Note que esse conjunto aqui tem menos 10, 0, 10, 20 e 30. E esse aqui tem 8, 9, 10, 11, 12. O que se pede aqui é para determinar a variância e determinar o desvio padrão. Vamos calcular a média primeiro. Nós calculamos a média dessas grandezas, valor médio, soma todos e divide pelo número que é 5. A média dá 10 para o primeiro grupo e dá 10 também para o segundo grupo. Ou seja, a média deles, a média deles é igual. Então, a média não nos dá muita informação a respeito desses números. Se nós olharmos para a amplitude, o que é amplitude? É o maior valor menos o menor. Então, no primeiro conjunto, o maior é 30, o menor é 10. Então, fica 30 menos menos 10 dá 40. No segundo conjunto, fica 12 menos 8, que dá 4. Então, você vê que o primeiro conjunto, os números estão muito mais espalhados do que no segundo conjunto. Na verdade, a amplitude do primeiro é 10 vezes maior que a amplitude do segundo. Vamos calcular a variância desses conjuntos. Vamos começar pelo primeiro. Coloquei aqui a variância como o psi ao quadrado, sigma ao quadrado. E é o quê? É o desvio da média ao quadrado. Então, eu vou pegar cada um deles, menos 10 menos a média ao quadrado, zero menos a média ao quadrado, 10 menos a média ao quadrado, 20 menos a média ao quadrado, e divide pela quantidade de termos, que é 5. Fazendo isso, vai dar 200. Fazendo o mesmo procedimento embaixo, ou seja, o valor menos a média, nós teremos 2. Ou seja, a variância do primeiro conjunto é 100 vezes maior que a variância do segundo. O que isso quer dizer? Calculando o desvio padrão, que é a incerteza, é a raiz quadrada. A raiz quadrada de 200 é 10 raiz de 2. A raiz quadrada de 2 continua sendo a raiz quadrada de 2. Ou seja, o desvio padrão do primeiro conjunto é 10 vezes maior do que o desvio padrão do segundo conjunto. Isso quer dizer que a incerteza dele é 10 vezes maior do que a incerteza do segundo conjunto. Por quê? Porque ele está muito mais espalhado. Por isso que a incerteza é maior. Se fosse uma gaussiana, seria uma gaussiana muito mais larga. Com isso, o que a gente pode fazer? A incerteza delta, 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 delta Q nós podemos escrever dessa forma. Tudo bem? Então, a incerteza delta Q vai ser o quê? O valor médio do quadrado menos o quadrado do valor médio tomado no estado psi. Lembrando que essa psi tem que estar normalizado. Então, é assim que a gente vai escrever o valor médio à variância de um operador, que é a incerteza. A incerteza do operador ou a variância vai ser esse termo aqui. Então, o que nós temos? Nós podemos escrever dessas duas maneiras. A variância do operador que é a incerteza pode ser assim. ou nós podemos escrever abrir isso aqui em uma integral. Por quê? O valor médio como é que a gente tira o valor médio? A gente tira o valor médio multiplicando pela pela psi tirando o módulo ao quadrado e integrando de menos infinito a mais infinito. Então, dessas duas maneiras nós podemos escrever a variância do operador ou a incerteza no operador que E uma observação interessante é vamos supor que a variância desse operador é zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o operador menos o valor médio dele vai de zero. Então, se eu atuo com isso numa função vai dar zero. Mas a função não é zero. É o operador menos o valor médio dele que é zero. Então, esse primeiro termo aqui eu posso passar pelo lado direito da equação para obter isso aqui. E aí eu tenho uma expressão aqui interessante. O operador atuando na função de onda dá o valor médio do operador ou o valor esperado do operador à função de onda novamente. O que isso significa? Isso significa que quando isso acontece essa função de onda ela é autoestada do quê? E não vai haver incerteza na medida. E o valor da medida qual é o valor da medida? Quando você faz uma medida do operador o valor da medida dele é o valor esperado dele ou o valor médio dele. E nós não teremos incerteza. A incerteza desaparece. Então, quando isso aqui for verdade, ou seja, a variância o operador não a variância dele é zero ou seja, o desvio padrão dele é zero nesse autoestado então nós dizemos que Psi é um autoestado do operador do operador porque é isso que nós dizemos. E até a próxima aula.